Salve minha família do PA na Voz, tá ligado? Tamo aqui no canal pra mais um react, tá ligado? Desculpa a forma que eu tô trazendo react pra vocês aqui agora É porque eu tô com umas condições aí meio precárias, tá ligado? E aí eu não tô tendo tempo de ir totalmente, todo momento no estúdio, tá ligado? Mas tô arrumando um jeito de poder trazer conteúdo pra vocês O trampo que eu vou tá reagindo hoje, esse trampo aqui, ó LilXJP, tá ligado, família? Jovem Louco, Prod Lil Team, mano brabo também, tá ligado? Tem outras faixas aí, como é no QNTT11, mano, é tudo brabo, tá ligado? Tudo em conexão lá de Mariana e Ouro Preto, tá ligado? Primeiro trampo do LilXJP Quem quiser fortalecer o canal, o Pix é parrecords39.com Qualquer valor é bem-vindo, desde que esteja vendo seu coração Vou deixar nos comentários aí, fixado, tá ligado? O Pix do canal Quem quiser fortalecer, é de bom grado E dá pra gente continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês Tem mais delongas, bora com esse react Na vida eu batalhei demais Porque nasci um guerreiro É que o sonho é grande demais E o mundo é pequeno Sempre na marginal Não me misturo mesmo É que eu sou real Eu só quero dinheiro Eu tô alô, honrando sempre o solo mineiro Mexeu com meus cria, ficou embaçado Cal, rival, foi o que atira o primeiro Deixei dois furos nesse arrombado Eles só querem mulher e status Quero ir do lixo ao luxo Pra poder ajudar minha família E dar um gesto louco pelo mundo Mas sei que ainda vão falar de mim A vida não é fácil assim Mas sou um jovem louco Vivendo loucamente a vida bem antes do fim Mas antes do fim Tenho que ficar rico Transbordando a carteira de peixe Me sentindo um rio Os que riram hoje imploram um feat comigo Despedaçando máscaras Essa porra não é um circo Sempre na cor da bamba Me amarra em um perigo Ela é cinco estrelas Mas só quer f***r comigo E eu já invisto Curtiu minhas tatuagens E o jeito que eu me visto Me achando honrada Porque esse ano eu fico rico Mas antes do fim Tenho que ficar rico Transbordando a carteira de peixe Me sentindo um rio Os que riram hoje imploram um feat comigo Despedaçando máscaras E essa porra não é um circo Sempre na cor da bamba Mas não sinto algum perigo Acabar com o fake é fácil Já virou um ciclo Curtiu minhas tatuagens E o jeito que eu me visto Me achando honrada Que esse ano eu fico rico Porra Melodia Melodia braba Melodia muito braba Linhas muito sinceras Senti muita verdade Nas falas Nas linhas do Lil XJP Tá ligado Muita presença Cantou com muita Tipo assim Vontade Tá ligado De falar o que ele quer Para a tropa dele Dos irmãos ficarem ricos Que ele tem que Fazer esse corre Tá ligado Ele ser um jovem louco Refrão ficou muito malado Construção do som Impõe verdade Traz muita verdade Isso é da hora Dá pra ver que Na estética dele Traz isso Tá ligado Consigo De expressar aquilo Que ele tá sentindo E nesse som eu senti Tudo isso Tá ligado Muita ideia De um jovem louco Entre aspas Porque Quando a gente decide Viver esse sonho A gente é louco Mas Só a gente sabe O quanto que a gente Paga o preço Pro tá Botando a cara E fazendo esse corre Tá ligado Por amor E por paixão E por propósito Também Tá ligado Mas respeito LilXJP Desculpa a demora Por ter Chegado junto No react Tá ligado Sempre ia arrumar Um tempo Ia arrumar um tempo Mas nunca arrumava Mas agora Vai fluir as coisas Em nome de Jesus Pra frente Aquela fé de sempre Salve Lilithin Brabo como sempre Juntos são foda Marcha nos progressos Muita fé E é nós família Tamo junto